Mais um programa do Ecologia em Ação, falando sobre a questão dos manguizais em Joinville, ainda é um tema bastante amplo, e nós estamos passando a história desses manguizais, de como é que eles foram ocupados, invadidos. Isso faz parte de um livro que vai ser apresentado para o Brasil no ano que vem. Já fizemos o anúncio do livro, já mostramos a capa, uma das capas que provavelmente vai ser confirmada, e assim nós vamos passando para vocês mais algumas histórias e algumas atitudes de governantes, de políticos e de empreendedores em cima dessas áreas de preservação permanente, protegidas pelo Código Florestal e pelo decreto recente da presidente Dilma. Então nós temos hoje um artigo interessante, divulgado pelo jornal A Notícia, que tem como título Prefeitura Regulariza Áreas de Mangue. Então eu vou ler para vocês essa informação, é da quarta-feira, dia 13, página 8 de A.N. Joinville. 80 lotes nos espinheiros, que eram terra de marinha ou manguezais, foram legalizados. Bacana, hein? Você vai, invade, toma conta do que é de todos, particulariza aquela área, desmata, mata o escaranguejo, a terra, faz uma cerquinha, constrói um barraco, caminhão de entulho, de lixo, de resíduo da construção civil, das empreiteiras da prefeitura vão aterrando, subindo, a maré não chega mais, você já está mais alto, e aí você vai e pede para o prefeito, prefeito legaliza esse lote que eu roubei de todos, que agora é só meu, legaliza para mim. E aí então nós temos hoje 80 lotes que foram invadidos há muitos anos atrás, não é de agora não, é de mais de 20, 30, 40 anos. Então esses lotes que se localizam nos espinheiros, bairros espinheiros, eles fazem parte do primeiro grupo, olha gente, vem um monte de doações aí, olha aí que ano que nós estamos, ano eleitoral, hein? Eles fazem parte do primeiro grupo que recebeu a certidão de autorizações de transferência CAT, que vai regularizar a situação de imóveis em terrenos que eram de marinha. Joinville é a única cidade do Brasil que conseguiu essa parceria com a União, que é do mesmo partido aqui de Joinville, para legalizar os lotes. O supervisor operacional Adriano Anacleto, 33 anos, mora lá há sete anos na rua Pixinguinha, no loteamento Espinheiro 1. Quer dizer, é um loteamento em cima de mangue, ele certamente não era aprovado. A Câmara de Veeadores não aprovou esse loteamento, não está dentro do plano diretor de Joinville. Ele recebeu a escritura do imóvel no nome dele e fez questão de segurar como se fosse um troféu. Agora vou poder procurar um financiamento para construir uma casa melhor. Quer dizer, aquela casa ruim que era para invadir, ele agora vai substituir por uma casa melhor, dando como garantia o terreno. O banco vai receber esse terreno que era de todos, que agora foi individualizado, particularizado, privatizado. Ele vai dar como garantia para o banco para construir uma casinha melhor. Além desse loteamento, também serão contemplados moradores do Espinheiro 2, 3 e 4. Imagina, 2, 3 e 4. Outros bairros, como Jardim Iririú, Aventureira e Boa Vista, também participarão do processo. Segundo dados da Prefeitura, pelo menos um terço dos imóveis de Joinville estão em situação irregular. Ou seja, pagam laudêmio, deveriam estar pagando DPU, Departamento de Patrimônio da União. Então agora eles vão ser privatizados. Então é uma notícia que causou bastante celeuma, espanto em muitas pessoas. Recebi uma mensagem de um telespectador que me escreveu o seguinte. Vamos ver o que ele escreveu. Não vou identificá-lo porque eu não tenho autorização para isso. Bom dia, Sr. Gert Fischer. Gostaria de tirar uma dúvida e gostaria de saber se o senhor pode me ajudar. Sou neto de uma pessoa que tinha terreno no bairro do Boa Vista na década de 70 e 80. Rua Matilde Aminguinha e também na Rua Walter Kárman. Estou mostrando para vocês a localização dessas duas ruas, dessa área de mangue, que hoje está toda ela urbanizada. E olhando documentos da família encontrei o projeto de um loteamento feito na época destas terras, onde hoje é a Rua Walter Kárman. A minha maior surpresa é que na época em que foi feito o loteamento, meu avô teve que doar uma grande área de terra para a União por fazer parte de terras de mangue e, na época, era lei. É até hoje lei. Sempre foi lei e continua sendo lei. Hoje vejo que todo esse terreno que ele fez a doação está com casas construídas em cima, no caso da Rua Matilde Amin, e no outro terreno tem construções de uma empresa muito conhecida na cidade, que é o caso da Rua Walter Kárman. Tem outras casas em cima dessa área de mangue ali. E o que mais me assusta é que o fato de ver o jornal online da notícia de 12, de 6 de 2012, que tem pessoas recebendo escrituras de terrenos em Joinville e de terras de marinha. Invasão de mangue. Então, esse caro amigo telespectador que me mandou essa mensagem, eu também estou bastante frustrado, bastante irritado, de que forma perdulária o poder público se arroga ao direito de doar terras que pertencem à União. Então, sempre foi apresentado nesse programa e vamos continuar apresentando, de que forma esses imóveis nas áreas de mangue, acrescidos de marinha e aterros hidráulicos e restingas, que também são áreas de preservação permanente. Tem uma legislação costeira que diz que 300 metros da maré mais alta é a área de restinga, que tem que ser também, tem que ser um tratamento especial. Portanto, eu digo para esse telespectador e os demais que também estão muito indignados de que realmente é uma situação inédita no Brasil, onde certamente o Ministério Público Federal vai tomar as suas respectivas providências através da Polícia Federal, vai investigar de que forma esses lotes foram invadidos, foram conquistados do patrimônio da União, de que forma eles foram sendo assoreados, aterrados e de que forma essas pessoas se mantiveram tanto tempo sem que uma fiscalização as tivesse alertado e informado de que aquela área lá é de preservação permanente, que pertence a todo o povo brasileiro. Portanto, eu acredito que o Ministério Público vai anotar essa informação do jornal A Notícia do dia 12 de junho. Imagina, em plena Semana Mundial do Meio Ambiente, a gente lê, está recido, uma doação de área de preservação permanente pela prefeitura, pela maior prefeitura do estado de Santa Catarina, está privatizando a área pública, a área que pertence a todos. Incrível. A audácia, a arrogância é incrível. Como é que acontece uma coisa dessa? Mas o programa que está aberto, se o prefeito quiser vir aqui, se as pessoas que fizeram a doação quiserem vir aqui, explicar para nós aqui, para os telespectadores, que não ocuparam essas áreas próximas aos seus terrenos, que deixaram essas áreas para o DPU, antigamente se chamava Serviço de Patrimônio da União. A porta está aberta, vem sentar aqui do meu lado, vem me explicar aqui, explica para o telespectador como é que se faz essa doação, eu também quero, eu também quero. Eu também vou invadir manga para depois ir lá na frente, ganhar para a minha família, vou ficar rico. 10 lotes dá 1 milhão, terra valorizadíssima. É, esses terrenos hoje valem uma fortuna, área que tem energia elétrica, tem água, tem asfalto, tem linha de ônibus, quanto um terreno desse vale 100 mil? Invadido, invadido. Agora recebe o título. Lá nos Espinheiros, lá nos Espinheiros tem casas no Mirante, autorizaram construir no Mirante. O povo vinha da cidade para ver os barcos, o mar, a Lagoa do Sagoa Sul. Não, tem uma casa lá, tem diversas casas que fecharam a frente das pessoas. Não dá para ver o mar. Impressionante como se privatiza o que é de todos. Impressionante. Mas vamos continuar com o nosso programa aqui. Nós temos mais tema para falar, coisa mais positiva do que tão negativa assim. Nós mostramos no programa anterior imagens aéreas que foram feitas na década de 90, começo de 90, do século passado, onde a gente mostrou o aterramento hidráulico feito por dragas que jogaram a areia do rio Itaúm, do rio Cachoeira, do canal do rio Cachoeira e de outros do rio Lá dos Espinheiros, da Vila Parnaense, jogaram em cima dos mangues e aterraram os mangues. Afogaram os mangues. Então, essas imagens que eu mostrei para vocês, eu vou mostrar como está hoje. Também mostrei no programa anterior que a prefeitura fazia dentro do mangue o piqueteamento dos lotes. Certo? Então, quando chegou a aterro hidráulico, as estacas eram altas, eram de metro e pouco, elas ficaram com o pescocinho de fora. Então, quando o invasor veio, ele já orientado por um mapa lá da prefeitura da época, da década de Luiz Gomes, Luiz Henrique, ele já chegava e, ó, é aqui o teu terreno. Eu tenho reportagem de jornais onde a questão é mostrada. Eu tenho até uma reportagem do dia 19 de maio de 93. Veja só o título que tem no jornal, a notícia. Servidor público ganha área em mangue. Aqui, ó. Servidor público ganha área em mangue. Mas eu vou mostrar essa imagem com detalhes desse artigo, eu vou escanear isso e vou mostrar para vocês, para vocês poderem ler em casa, quando passar o programa, verem os detalhes. Quais são as pessoas, até teve um engenheiro aqui que ganha um terreno, um lote no mangue. De graça. Enquanto a prefeitura tirava uns, desalojava alguns, a Secretaria da Habitação fazia doação para servidores públicos de gabarito na prefeitura de Joinville. Então, estamos encerrando essa primeira parte do programa Ecologia em Ação, mas nós vamos voltar em seguida. Com o mesmo tema, para que vocês tenham informações boas sobre a história dos mangues de Joinville, que vai sair um livro no ano que vem, que tem aí bastante detalhe de cada ato praticado contra a natureza. Até já. Ecologia em Ação Ecologia em Ação está retornando com esse segundo bloco, tratando da questão histórica dos mangues de Joinville. É muito interessante isso aí. Vocês vão ficar assim, bem informados, bem documentados. Tudo que é falado no programa aqui é documentado. Tem registros, foi publicado, é de conhecimento público. Nada é inventado. Todos os nomes citados de pessoas constam dos jornais. Mas vamos ver. Essas imagens aéreas que eu mostrei para vocês, eu vou agora mostrar como é que o mangue conseguiu se recuperar nessas regiões onde ele foi massacrado por capina química, foi feita uma aplicação nervicida em mangues inteiros, mangues virgens, para provocar a morte desses manguesais, para depois o pessoal das imobiliárias, dos invasores, dizer Oh, o mangue aqui morreu. O mangue morreu. Mas na época nós, pela Associação do Meio Ambiente, coletamos o material desses mangues e constatamos que era 2,4-D. Era um ervicida pesado. Mas nem todas as árvores morreram. E muitas, depois dessas aplicações, conseguiram crescer, brotar. As avicínias brotaram, elas têm muita semente. E a recuperação aconteceu hoje. Aquilo que era tudo branco hoje, ou tem casa, tudo no alinhamento direitinho, ruazinha bem retinha, dentro das áreas de mangue. E hoje vocês vão ver que as casas estão lá, com cerca, alinhamento, meio fio, calçada. Tudo certinho. Nem não tem uma rua torta, não. Tudo demarcado. Tudo para dentro do mangue. E hoje as casas chegam até a beira dos rios, do Rio Cachoeira, do canal do Rio Cachoeira e outros afluentes do Rio Cachoeira. Então, vejam só, é prazeroso ver uma fotografia dessa hoje, se comparado àquelas fotos da década de 90, do século passado. A natureza tem uma força muito grande, muito grande. E, então, essa área, essas áreas se recuperaram, apesar da capina química. E, apesar de muitas terem sido desmatadas, nós temos, por exemplo, um lote que foi desmatado com machadinha e com motosserra. Fica na ponte que vai para os espinheiros. Tem uma ponte lá na Vila Parnaense e do lado direito tem um motel. Logo depois do motel tem uma área de manguezal que foi recuperada. Ela tem hoje 15 ou 16 anos de recuperação. Foi cortado, corte zero. Ficou no lodo, no resto mesmo, no restolho. E esse manguezal, hoje, vocês poderão passar depois do motel, quem vai para o espinheiro, tem um mangue lindíssimo ali que se recuperou. Então, essa teoria de que mangue morto não recupera é mentira. Ele se recupera, sim. E tem uma força muito grande, apesar de toda a poluição que a cidade de Joinville joga para cima dos mangos de Joinville. Então, para quem estuda, para quem está lá no Joinville estudando engenharia ambiental, biologia, os estudantes de biologia lá de Itajaí, da Univale, que venham ver aqui em Joinville, eu vou lá com eles e eu mostro como é que se recupera o manguezal. Não é complicado. Eu mostro para vocês fotografias de membros de uma entidade ecológica do Rio de Janeiro, do estado do Rio, plantando um manguezal que foi destruído. A prefeitura tirou os moradores de cima, tirou todo mundo. E essa ONG assumiu o compromisso de repor, de refazer o manguezal que tinha sido destruído. Foi uma parceria da prefeitura do Rio de Janeiro, não sei qual é agora, que fez uma parceria com uma ONG de lá, a Ecológica, e eles fizeram com a ajuda dos estudantes e fizeram o plantio da vicênia, do mangue branco, do mangue vermelho, da ragunculária, da espartina. E hoje o mangue lá nessa região é um exemplo para o mundo de que nós conseguimos recuperar os mangues, sim, os mangues destruídos, destruídos pela capina química, pelos produtos tóxicos da indústria, liberados nos manguezais, dos lixões que purgam um churume altamente tóxico. E o manguezal consegue ultrapassar todas essas dificuldades, essas substâncias tóxicas, essa agressão do ser humano e consegue se restabelecer. Muito legal. Então, as imagens que vocês estão vendo aí são imagens, assim, eu acho que são muito positivas. Me dá uma força muito grande ver a possibilidade, a força que o mangue tem para se recuperar. É uma cadeira que deveria ser mais dinamizada dentro das faculdades de geografia, geologia, agronomia, engenharia, engenharia florestal, biologia, mostrando que não só se destrói a vegetação, mas também que se consegue repor ecossistemas tão delicados, tão frágeis, mas tão importantes como são os manguezais. Existem entidades internacionais no mundo inteiro que lutam pela preservação e pela ampliação dos manguezais. Nós temos uma notícia boa para dar para vocês. A lagoa do Saguassu está sendo assoreada pela argila, pela areia, pelos morros que descem de Joinville, pelos novos prédios que estão sendo construídos nos morros. Esse barro todo entra nas águas pluviais e vem para o rio Cachoeira. Dá uma trovoada de verão, todo esse material particulado vem para o Saguassu. E o Saguassu hoje tem lugar que só tem um canalzinho ainda e o resto, o nível da maré começou a vacilar entre um metro e trinta centímetros. E ali o mangue está se expandindo. Está crescendo o mangue ali, onde antes era água profunda. E graças ao assoreamento, a falta de cuidado com a erosão do solo, fez com que nós ganhássemos áreas novas que provavelmente vão ser preservadas pelas gerações que estão chegando aí. Essas gerações agora são fogo. Elas são exigentes e não perdoam. Eles ainda estão, essas crianças estão na inocência. Não estão vendendo lote, não estão mandando invadir. Não passa pela cabeça isso das crianças. As professoras ensinam isso nas escolas e as crianças acreditam piamente que o ser humano tem que preservar os manguezais. Lá na frente, quando ele for adulto, ele vai ser influenciado pelo poder econômico e vai fazer atrocidades, como sempre foram feitas, nas áreas que pertencem a todos os cidadãos do planeta. Então, essas áreas desmatadas, elas têm, assim, uma forma de se recuperar. O programa aqui vai abordar com mais detalhes futuramente sobre como é que se faz essa recuperação. Não é difícil. Não precisa fazer viveiro florestal para recuperar manguezal. A semente do mangue, da raguncularia, do mangle, da risófora mangle, que tem aquelas raízes, assim, que se lançam para dentro do lodo, dentro do extrato escuro, orgânico, esta raguncularia, esta risófora mangle, ela solta sementes com 30 centímetros. Quando a semente dessa é verde, volumosa, ela é uma espada. Quando ela se solta na água, ela já se fixa e já tem pequenas raízes, três raízes, na ponta, onde ela se fixa e cai dentro do lodo com quase 5 centímetros e ela não tomba. Então, logo, logo, ela começa a soltar as folhas e já se fixa e já começa a ocupar espaços que estavam vazios. Isso é importante, isso não é mistério. A natureza tem uma força muito grande. A força da natureza é maior do que do ser humano, é muito maior. Então, não deixa um negócio vermelho. Ela logo completa, logo solta sementes, logo a vegetação vem. Então, essas imagens que eu mostro para vocês do Google Earth, de 2009, mostram uma Joinville, naquele ano de 2009, com as áreas que antes tinham sido aterradas com o aterro hidráulico branco, elas ou se transformaram em áreas verdes, ou se transformaram em área urbanizada. Então, essas casas todas alinhadas, essas ruas, como eu já falei, fazem parte, então, de um novo cenário que Joinville hoje pode visitar e que a valorização desses lotes, com todos esses serviços públicos, se deu de uma forma bastante intensa, deixando muitas famílias, muitos empreendedores em situação financeira muito boa. Realmente, usar terra do patrimônio da União e ganhar dinheiro com essas terras, em loteamentos, em venda de lotes, em invasões, é um altíssimo negócio, você não precisa investir em nada. Você tem que ter um pouco de tempo e ser amigo dos políticos para conseguir um aterrozinho aqui, mais um aterrozinho lá, mais um topógrafo da prefeitura, mais um amigo de um vereador, que você consegue áreas extensas nessas áreas de preservação permanente. Então, aquele canal, o famoso canal do mangue que limitou a invasão, que era o mote do projeto de recuperação dos manguezais, é uma celeuma, é uma mentira. Lógico que o motivo é forte. Vamos fazer um canal, ninguém mais invade. Mas acontece que com as verbas que vieram, com o dinheirão que veio, a fundo perdido. Muito dinheiro veio para cá, milhões de dólares vieram para cá, a fundo perdido. Ou seja, o povo brasileiro, o contribuinte brasileiro, pagou. Esse canal, ele não foi circundando as áreas de invasão, ele cortou a fundo nos manguezais bons. E tudo que ficou do lado esquerdo desse canal que foi feito, os manguezais que continuaram em pé, eles foram destruídos e foram aterrados para fazer loteamento. Milhares de lotes, milhares. Então, esse canal foi o mote principal para conseguir se libertar ou conseguir recurso a fundo perdido. Projeto bem feito, só que não houve auditoria, né? Como sempre, não há auditoria. Para que vai fazer auditoria? É a nossa turma que está ali, né? Não vamos fazer auditoria em cima da nossa turma. Deixa eles. Então, o canal só foi feito um pequeno trecho na Vila Panaense. Há alguns mil metros foram beneficiados com o canal. Ali não houve invasão. Mas a invasão se deu em outras áreas, como na Fátima. Na Fátima, os mangue da Fátima, no Guanabara, ali, eles foram aterrados e ali houve o crescimento da cidade em cima, do urbanismo. Esses lotes todos lá vão ser doados agora. Está dito aí no jornal. Vão ser agora doados. Ecologia em Ação vai assim encerrando mais um programa. Vamos voltar no próximo também com informações e a história dos manguezais. Até o próximo programa.